Abraão e Sara foram heróis da fé Obedeceram quando Deus chamou Isaac pela fé Jacó abençoou Jacó idoso já ao Senhor adorou E próximo ao seu fim José profetizou E pela fé em Deus o Hebreu Moisés venceu Seja tu assim irmão, um herói da fé Sendo missionário onde Deus te manda ir Ou seja tu também irmão, um herói da fé Sustentando outros onde tu não podes ir Seja tu assim irmão, um herói da fé Sendo missionário onde Deus te manda ir Ou seja tu também irmão, um herói da fé Sustentando outros onde tu não podes ir Sustentando outros onde tu não podes ir A Bíblia fala dos heróis da fé O capítulo 11 de Hebreus Fui pela fé em Deus o Hebreu Moisés venceu Fui pela fé que Deus de Abel se agradou O capítulo 11 de Hebreu Moisés venceu Seja tu também irmão, um herói da fé O capítulo 11 de Hebreu Moisés venceu Isaac pela fé Jacó abençoou Jacó idoso já ao Senhor adorou E próximo ao seu fim José profetizou E pela fé em Deus o Hebreu Moisés venceu Seja tu assim irmão, um herói da fé Sendo missionário onde Deus te manda ir Ou seja tu também irmão O Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar os quebrantados de coração A proclamar libertação aos cativos E a pôr em liberdade os algemados Com esta missão Heróis da Fé está chegando até você Programa que é órgão de divulgação da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé Há 28 anos fazendo missões no Brasil, no mundo E eu quero convidar você esta tarde Você que já está ligadinho no programa Missões Heróis da Fé Deixe seu like, compartilhe Daqui a pouquinho nós estaremos viajando para a Índia Onde estaremos conversando com a missionária Mari A irmã Tainé e o irmão Bruno estão ali terminando Finalizando para... Então ela... Olha, já deu certo Então já vamos falar com a irmã Mari Depois nós divulgamos nosso endereço, telefone Sem perca de tempo Paz do Senhor, missionária Mari Paz do Senhor, irmã Evaneide Paz do Senhor Jesus a todos os demais ouvintes do programa Glória a Jesus Obrigada, irmã Mari Por mais uma vez estar conosco aqui nesta programação O Brasil lhe ama, irmã Mari Isso é a misericórdia de Deus com a minha vida Sei que não mereço Não, a irmã... A irmã Tainé agora Ela foi assim, né De... Ela me surpreendeu Ela nos surpreendeu, na verdade Porque ela disse Não, vamos fazer uma videoconferência Então, excelente A irmã Tainé cuida de tudo E ela é muito ágil Foi rapidinho ali Irmã Mari Pode, assim, falar novamente Quanto tempo a irmã está na Índia? Total que eu estou aqui seis anos Vai completar agora em dezembro Seis anos Que benção E o nosso tema hoje é Uma missionária Uma mulher sozinha na Índia Muitos desafios É Com Deus A gente pode tudo, né Sem Deus a gente não pode nada Quando a irmã... Quando a mesa diretora A diretoria Chamou a irmã Para conversar A irmã sendo sozinha Qual foi o sentimento Que a irmã teve E como que foi A sua reação Irmã Existe uma coisa Que aconteceu na minha vida Que muito pouco Eu falei até hoje Antes de vir para a Índia Os pastores Me mandaram para a China E a China Foi um grande Trabalhar de Deus Na minha vida Um grande preparo Muitas experiências Tremendas com Deus Foi um preparo Hoje eu vejo Para mim estar na Índia Sim Então assim A surpresa maior Para mim Maior do que Eles me mandarem Para a Índia Foi eles me mandarem Para a China Então É Então A irmã sabe Que eu coloquei A minha vida Na mão de Deus Então Para mim Mandar para a China Para a Índia Para o Japão Para o Norte Para o Sul Para o Leste Para o Oeste Para mim é tudo a mesma coisa Tanto faz O importante É a gente estar Na vontade de Deus É atender os chamados de Deus É confiar em Deus E obedecer É muito simples Para mim é muito simples Então Assim como eu estou aqui Na Índia Hoje Amanhã Se os pastores Que são os homens de Deus Em quem a gente confia Acredita Que são homens de Deus Se eles me mandarem Lá para a Antártida Eu tenho que ir E vou Da mesma maneira Que eu vim para cá Vou Da mesma maneira Que eu vivia no Brasil A minha vida Está nas mãos de Deus E a vontade de Deus Para a minha vida Vem pelos pastores Pelos homens de Deus Então Esse É a melhor Definição Para uma mulher Sozinha Ir para o campo missionário Ainda mais Se tratando de Índia Agora estou lhe vendo Irmã Mari Alegria Saudade Sabia que não Estavam lhe vendo Antes Eu não estava lhe vendo Aqui apagou Eu não estava Porque o meu aqui Eu aqui Agora está tudo certo Irmã Sim Uma mulher sozinha Na Índia Na Índia Em qualquer lugar A primeira coisa Homem A mulher Tem que entregar A vida para Deus Tem que entregar A minha vida para Deus Eu entreguei A minha vida para Deus Tem que entregar A vida para Deus A segunda coisa É ter fé Nesse Deus Porque também Não adianta falar E a gente não viver isso Então se a gente Entrega a vida para Deus Tem que aceitar Aquilo que vem para nós E tem que ter fé Que Deus vai cuidar De nós Deus vai nos capacitar Deus vai estar conosco Deus vai cuidar de nós Vai nos proteger Vai nos livrar Outra vez Semana passada Eu comentei no programa E até a irmã Pegou esse gancho Para trazer o programa de hoje Que Quando eles me mandaram Para a Índia Eu fui dar uma olhada Na internet Alguma coisa sobre a Índia Eu não conhecia praticamente nada E uma das coisas Que eles frisam muito É que não vá uma mulher sozinha Não venha uma mulher sozinha Para cá E eu até fiquei assustada Assim com as notícias Que eu vi na internet Mas não é assim As coisas que estão na internet As coisas que a mídia publica Nem sempre é verdade Não tem problema nenhum É mais seguro Para uma mulher sozinha na Índia Do que no Brasil É mesmo É muito seguro É muito seguro Aqui não tem essa questão do assédio Que nem aí no Brasil Aqui não tem Sabe Essa Essa coisa Terrível Que a mulher enfrenta Até pelo fato De que as roupas Claro que a coisa está mudando agora Até pelo fato De que as roupas Não são roupas sensuais Que nem no Brasil Então se a gente vai se aprofundar Nos noticiários A respeito dos assassinatos Da violência que teve Principalmente a mulher estrangeira Aqui Vai ver que Existe uma outra história Que não foi contada Que levou ao problema Por exemplo Eu já fui muitas vezes A Adele Fazer coisas necessárias lá E a gente vê que os estrangeiros Quando vêm para cá Eles vêm e usam as roupas curtas Da maneira que eles usam No país deles Eles não respeitam a cultura E aqui A roupa da mulher É uma roupa recatada É uma roupa fechada Não mostra o corpo Aí vem para cá Aí já viu, né? Aí parece que mostrar Canela sensual, né Irmã Mária? É, isso sim É uma das coisas Que para mim É só por Jesus, né? A gente tem que usar Aquela calça Embaixo do vestido, né? Sim Para tapar o tornozelo O tornozelo É sensual Ah, é o tornozelo É sensual Meu Deus Então Isso é uma coisa assim Que eu uso até hoje Não me acostumo Assim, né? Sim Ainda hoje Terminei O que eu tinha a fazer Lá fora Estava calor Saí, voltei para casa Primeira coisa Tirei a calça O Panjab é isso? É É É a calça Por baixo do vestido, né? Sim Se vai usar uma sal Mais curta Se vai usar um vestido Seja lá o modelo que for Porque agora tem Muitos modelitos, né? A roupa tradicional Indiana Está bem rápido Assim Caindo Mas A questão do tornozelo Na tradição Na cultura O tornozelo É uma parte sensual Então A gente tem que Usar Tem que se transculturar, né? Irmã Mari Quando a irmã foi para ir A irmã teve que resolver Uma série de assuntos Enfim, né? E teve uma ocasião Que a irmã teve que pegar Aquele trem Assim que a gente Vê Estampado nos jornais Na mídia Que vai gente viajando Até em cima Dos lados Meu Deus Não tem espaço Que não tem a gente Pendurada ali Como é que foi Essa experiência E como que é? Quantas horas Durou essa viagem? Irmã Eu fui mais de uma vez Lá para o estado De Andra Pradesh Porque nós Hoje não temos mais Mas nós tínhamos igreja Na cidade de Vino Konda Por exemplo E uma das alternativas É o trem E é uma aventura Assim, sabe? É uma coisa que Eu hoje Por segurança Não faço mais Só se for muito necessário Porque Por exemplo Quando a porta do trem abre As pessoas que estão lá fora Não se amontoando Estão brigando Antes do trem chegar Aí o trem Chega na estação Com a porta aberta Antes deles entrarem Eles começam a jogar As malas lá para dentro Sabe? É uma coisa muito Muito animalesca Assim E Uma das viagens Que eu fiz Por exemplo Eu fui sentada no chão É 12, 13 horas Viagem Eu fui sentada no chão Para mim não tem problema Só estou contando Entende? Eu sempre A única coisa assim Que eu sempre cuidei É a questão da minha Segurança pessoal Né? Então Eu fui naquele trem Não tinha problema nenhum Mas Eu estiquei a perna Se eu encolhesse a perna Eu estava sentada no chão Aí eu Eu sabia que eu não ia esticar mais Meu Deus A parte da viagem Sentada na porta do trem Ali com as pernas de fora Foi bem legal Bem legal Interessante Eu convido Não peraí Como a irmã ficou com a perna Para fora do trem É Sentada ali na porta do trem Com os pés E na escada Meu Deus Irmã Mari Irmã Eu convido os irmãos Eu convido os ouvintes Para 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 assistirem Os DVDs Principalmente O segundo Tanto tempo Teram DVD Que tem na ramo da videira Porque ali mostra Direitinho as coisas Que estão falando E muitas outras Experiências Que eu tive aqui na Índia As viagens à noite O ônibus estragando De noite Num lugar Que não tinha nem Vagalume Sabe? A questão dos banheiros Muitas experiências Que eu tive Assim Nessas viagens E outras Estar nesse DVD Tem vídeo Eu fiz Os vídeos Porque eu Planejava um dia Mostrar para os irmãos No Brasil Um pouco Das minhas experiências Aqui Esta questão do banheiro É uma coisa bem Compreta Tem uma viagem de trem Irmã Tem uma viagem de trem Que eu fiz Que o trem parou Em cima de um viaduto Eu não vi Eu estava indo Com um dos nossos obreiros Para pegar um ônibus Para voltar para Bangalore Estava indo Da Da Vila que ele morava Para a cidade E O trem parou No caminho E ele disse Vamos descer aqui Vamos Descer aqui Que aqui é mais perto Da estação De ônibus E eu Saí Peguei minhas malas Todo mundo Saiu correndo E criança e tudo E a escadinha do trem O trem anda de porta aberta A escadinha do trem É para baixo Não é degrauzinho Para fora É reto Para baixo E eu comecei Quando eu olhei Para a rua Eu comecei a descer A gente estava O trem estava em cima De um viaduto A nossa porta Estava assim A um metro No máximo Da Do vão Do viaduto E os carros Podem pisar Para sair do trem Uma coisa muito louca Sabe Só Deus Para guardar a gente E se o trem arranca Quando a gente está descendo Meu Deus Irmã Mari Que situação Questão É Questão do banheiro A gente viaja de ônibus A noite inteira Para ir para Andra Paradesh E de dia Não tem ônibus Para lá Para a Marcapur Não tem ônibus de dia Era na beira da estrada Ele de vez em quando Para De vez em quando Para Num Num Lugarzinho Assim Para Não dá para dizer Que é restaurante Assim É uma coisa Coisa surreal Sabe O DVD mostra E Quando tem Um banheirinho O estado É bem complicado Do banheiro Mas normalmente Não tem Normalmente ele para E a gente tem que ir no mato Eu lembro Primeira A viagem que eu fiz Que eu queria ir no banheiro O ônibus Ah não tem banheiro Não tem banheiro Eu estava muito Noite Todo mundo dormindo Tinha umas casas Em volta Assim Eu olhei uma casa longe E vi Tinha um banheiro Do lado de fora Mas eu Forrei para lá Entrei no quintal A mulher veio correndo E eu mostrava a porta Para ela Esse Foi o meu primeiro banheiro Na casa De alguém de noite Teve uma vez Que eu viajei Eu tive que Ir no banheiro Urinar Com meio corpo Assim Os homens me olhando Uma ceguinha Assim Sabe Tempo chuvoso Tempo chuvoso Que eu fui atrás De uma De um Eu fui atrás De um De uma banquinha Assim Quando eu vi Um homem Do meu lado Urinando Meu Deus Isso é normal Aqui E o que Qual foi a reação Da irmã Oi Qual foi a reação Da senhora Irmã Na primeira vez Que eu falei Que eu estava Com meio corpo Fora da moita Eu não Eu não Tinha outra alternativa Eu estava muito apertada E aqui na Índia É assim Sabe Com o tempo A gente vai acostumando Sabe Com o tempo A gente vai acostumando E Na outra vez Que o homem veio Parou do meu lado Para urinar Eu acho que tranquei Nem me lembro direito Mas eu acho que eu tranquei Na metade e me fui para o ônibus São situações inusitadas Não é irmã Mari É Inusitada Mas em tudo isso Irmã Passei por isso Na Bolívia Mas vamos para a Índia Nós estamos na Índia Irmã Mari Como que é essa questão Das mulheres Que elas são vendidas Quando nasce Como que é essa situação Irmã A questão das mulheres O que tem forte aqui Que eu sei Inclusive essa semana Estive no hospital Para fazer o tratamento dentário Fui com a irmã Também E tem muito nos hospitais Todo lugar vai ver Cartazes dizendo Para proteger a menina Por quê? Porque por causa da cultura De algumas Se o casal sabe Que a criança vai ser menina Eles abortam Então por exemplo É proibido fazer Exame de sexo aqui É proibido falar Para a mãe Quando está nos exames Quando ela está grávida É proibido falar o sexo Uma das razões É por causa do dote Quando a menina Da moça Está indo Para casar Tem que dar o dote Tu tem que comprar Na verdade Tem que comprar O marido Para a filha E a maioria Não tem dinheiro Para isso Então É comprar o marido Ó senhor Eu até mexo Com as crianças Né Essas crianças De ser antibíblico Né Aí mostro para elas E digo Imagina depois Vocês brigam Ela vai dizer Eu te comprei Tu tem que ficar quieto Tu tem que me obedecer Eu te paguei Que coisa incrível Esse negócio não funciona Mas Na verdade É isso que acontece aqui A irmã Rabina Ela está grávida Né Então Até a questão Do De saber O sexo Do bebê Parece que não Exatamente O que a irmã Está falando Né Não é permitido Saber Antes do Não Não é permitido É proibido Sim Os médicos São proibidos De falar O sexo Do bebê Sim Irmã Mari Nós temos cinco minutos A irmã Tainê Está sinalizando Então vou deixar Para a senhora Falar esses cinco minutos Não falo mais Esse é com a irmã Pode aproveitar Irmã Muito obrigada Pela oportunidade Mais uma vez Quero mais uma vez Agradecer as orações Contribuições dos irmãos Essa obra existe Por causa disso E como a irmã A irmã falou Para falar Sobre As dificuldades De uma mulher Sozinha Irmã Eu louvo a Deus Porque tem me sustentado Até aqui Tem me guardado Até aqui Uma das maiores Dificuldades Que nós temos Irmã É a questão Do Ministerial A obra De Deus na Índia Falta obreiros Questão ministerial Porque Tem muitas questões Que precisa um obreiro Resolver Eu como mulher Não posso resolver Agora então Irmão Ramesh Está aqui Vai facilitar as coisas Mas todos esses anos Aqui sozinha Sem alguém Presente aqui Com uma autoridade Para resolver as questões Segundo ponto Irmã É a questão Material Porque a obra de Deus Não é feita somente Da parte espiritual Mas ela é feita Da parte material também E tem coisas assim Que para a mulher Fica bem difícil A mulher não tem a força De um homem Para fazer certas coisas E isso é uma das coisas Assim que Que é bastante Puxado Para a mulher Mas até aqui Deus tem nos ajudado Filipenses 4 e 13 Até que Filipenses 4 e 13 Tudo posso Naquele que me fortalece E até aqui Deus tem nos ajudado Deus tem nos sustentado Deus tem nos dado saúde E nós fazemos Tudo aquilo Que é necessário Fazer Na medida Das nossas forças Fazemos todas as coisas Nós temos que louvar Deus Eu glorifico a Deus Por estar aqui Glorifico a Deus Por tudo Outra coisa Bastante difícil Para mim Principalmente no início Foi a questão Da agressividade Do pessoal A questão De que o pessoal Aqui é muito mentiroso Muito enganador E muito explorador Do estrangeiro Isso até hoje A gente sofre E aí não é só mulher É o homem também Estrangeiro Para te ter uma ideia Isso vem do governo O governo já passa Essa mentalidade Se vai num zoológico Vai ser o dobro Do preço Para um estrangeiro Né Então essas coisas Assim Quando a gente Está sozinho E eu acho que a mulher Aí sente mais Né A batalha A guerra Não só no mundo espiritual Mas no mundo físico Para conseguir as coisas Pelo direito das coisas Para cuidar do dinheiro Da igreja Sabe Isso assim São as coisas Que eu poderia falar Assim Que são mais difíceis Para mim Mas até aqui Deus tem nos ajudado Como falei E seguimos em frente Dando glória a Deus Por tudo Enquanto Deus Dê graça Enquanto Deus Dá força Seguiremos aqui O importante É estar no centro Da vontade de Deus O importante É isso Melhor lugar do mundo É o centro Da vontade de Deus Aqui ele me protege Me guarda E seguiremos Glória a Deus Irmã Mari Muito obrigada A irmã não está sozinha aí Tem estado nas orações De uma multidão de irmãos Heróis da fé Que estão espalhados Pelo mundo Que amam a senhora Que amam a obra missionária Muito obrigada Minha amada irmã A irmã Tainé Está agora Dizendo que o nosso tempo Terminou mesmo Né Não conseguimos falar Muita coisa Mas Teremos um outro encontro Deus abençoe Irmã Mari Amém Por tudo Amém Amém Paz do Senhor Paz do Senhor Paz do Senhor Namastê Muitos irmãos estiveram Conosco Estão conosco Que Deus abençoe Que Deus abençoe A todos Fiquem na paz Senhor Jesus E até amanhã Programa Missões Heróis da Fé Treze horas Compartilhe Divulgue Paz do Senhor A Tivinha Fala A Tivinha Fala Dos Heróis Tivinha Fala